Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui como você pode estar utilizando o aplicativo do gerenciador de arquivos do celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando agora um pouco de como você pode estar utilizando o aplicativo de gerenciador de arquivos no seu celular, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, primeiramente para estarmos localizando aqui no nosso aplicativo de gerenciador de arquivos, né, como ele não está na nossa tela inicial, vamos estar vindo aqui na gaveta de aplicativos e como vocês podem ver, no caso, ele já vai estar aparecendo aqui sendo um dos primeiros, então você pode estar clicando nele. E agora vamos estar abrindo o aplicativo e mostrar um pouco como funciona, certo? Então, pessoal, se você vir nessas três setinhas aqui no canto da tela, você clicar aqui, ó, no caso, ele já vai estar mostrando algumas abas de como funciona e o que que fica guardado nela, certo? Aqui você vai ter uma visão geral do seu dispositivo, ó, você pode ver aqui que é uma visão completa. No meu caso, eu tenho mais fotos no meu dispositivo, mas vindo aqui, ó, você pode vir apenas na opção de só imagens do seu dispositivo, ó, você pode ver que elas ficam divididas por pasta. No caso, essas aqui são pastas de print, essas são as da câmera, se você clicar aqui, ó, essas são as da câmera. E aqui são as de download, como se você baixa imagens aí na sua aba do Google, vocês podem ver que eu tenho essas imagens instaladas no meu dispositivo. Voltando nas três setinhas e vindo aqui abaixo, aqui vai ter a aba de vídeos, né, caso você tenha algum vídeo aí no seu dispositivo, que seja tanto enviado quanto até mesmo gravado na câmera do seu celular, eles vão estar aparecendo aqui. Vindo aqui agora tem a opção de áudios, né, que caso você tenha aí áudios salvos no seu dispositivo, você pode estar encontrando eles todos aqui. Então, vindo aqui agora, vai ter a aba de documentos, que é aqui onde você vai ter aqueles arquivos, é, download, arquivo de PDF, pasta de download e outras funções, que vão estar aparecendo aqui nessa tela. E vindo aqui agora, vamos estar vendo a aba de downloads, que é onde você vai estar visualizando todos os downloads que você faz no seu dispositivo. Digamos que você baixa uma imagem no navegador do celular de vocês, vocês vão estar encontrando aqui. E isso não é equivalente a só imagem, serve para imagens, áudios, vídeos, arquivos, pastas e todas as outras funções que você vai estar encontrando aqui, caso você faça o download fora da Play Store, certo? Aqui você vai ter uma visão geral do seu dispositivo, algumas pastas de configurações deles. E aqui você vai ter, meio que acessar algumas pastas do seu Google Drive. E aqui vai ter uma função de relatório de bugs, caso ele esteja apresentando aí mal funcionamento, certo? Então, é bem simples de você estar utilizando aqui, ó, Cibernit 3.0 tem essas outras opções. Mas, o vídeo é basicamente esse, era mais ou menos para estar mostrando um pouco aí de como funciona o gerenciador de arquivos do celular de vocês. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!